Minha vida profissional, ela iniciou, se a gente pode dizer, que é aqui na ouvidoria. Faz 11 anos que eu trabalho aqui e deu para aproveitar e deu para ver várias mudanças que ocorreram dentro da administração. Para mim é uma alegria, é um privilégio poder ter participado também nessas mudanças. Durante todo o período que eu trabalho na ouvidoria, durante esse período que eu trabalho aqui na Prefeitura de Santos, a gente passou por várias mudanças. E uma dessas que eu posso considerar relevante na minha vida profissional foi a última, quando eu teve a reforma administrativa, onde agregou mais responsabilidades à ouvidoria. E um dos projetos que eu pude participar nessas mudanças que teve foi o projeto Aluno Ouvidor. Então para mim foi uma alegria, uma satisfação poder ver e poder ajudar esses alunos, a ajudá-los também a aprender a ter mais um senso crítico e participar dentro da sua escola, de poder solicitar, fazer reivindicações e entrar em contato diretamente com a ouvidoria. Então para mim foi um grande prazer poder participar desses e outras mudanças que teve dentro da estrutura da ouvidoria. Eu acredito no meu trabalho na ouvidoria, eu acho que ele é importante, eu acho que ele é relevante e eu acho que ele consegue sim, ele pode mudar tanto a vida do cidadão como o munícipe, como também da administração. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti